Leão! Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me faz sina nessa sina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renava a minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os rolofotes vêm ao meu encontro Que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marília Leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Foda-fudida Vamos fazer Cantar um sertanejo antigo Me beija na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-ra-pa-pa-da-da Amém